Tia, aqui dá um tchauzinho mamãe. Tchau Nise, te amo. Tia, mesmo a gente estando longe de te desejar um super aniversário, dizer que a senhora continue feliz, alegre, que muitas coisas boas aconteçam. Fala mamãe. É, que você continue com essa... sempre cheia de vida, sempre feliz, sempre satisfeita com tudo. Manda um beijo mãe. Um beijo. Manda um beijo mãe. Um beijo.